Ainda sobre números, dados, estudos relacionados à pandemia, a Universidade Federal do Piauí e a Fiocruz concluíram um estudo que prevê um pico de 23 a 31 mortes por dia em decorrência da Covid-19 no Piauí por volta do mês de maio. Sobre o assunto nós vamos conversar agora ao vivo com o professor Emílio Matos que é doutor em biologia, na área de biologia e também faz estudos estatísticos. É um pesquisador da Universidade Federal do Piauí. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, o senhor é doutor na área de biologia celular, tem estudos estatísticos também comprovados e fez parte desse grupo de pesquisa, professor. Um pico que nos assusta, de 23 a 31 mortes por dia. O que pode justificar essa projeção? Bom, nós somos um grupo de professores, na verdade, da Universidade Federal do Piauí, alunos e pesquisadores da Fiocruz Piauí e a gente vem acompanhando a pandemia desde o início, analisando esses dados e, de fato, a gente chegou num ponto, do ponto mais crítico da pandemia durante todo o ano de pandemia. Nós temos alta propagação da doença e uma alta taxa de ocupação dos leitos hospitalares. Então, tudo isso em conjunto e mais alguns cenários que são analisados. A gente está começando a vacinar de maneira muito lenta, mas a população que vai sendo vacinada, a tendência é que ela relaxe na mobilidade, no isolamento social, que deixe de usar máscara e nenhuma pesquisa mostra que vacinar protege contra a transmissão do vírus, protege para não adoecer da Covid, mas eu continuarei transmitindo o vírus. Além disso, o uso inadequado de máscara, a população tem que usar máscara de maneira adequada, cobrindo boca e nariz. E nesse cenário, a gente pode, no cenário que a gente está hoje, chegar nesse pico de aproximadamente 24 mortes, meado de maio, ou num cenário pior, que a gente abandone completamente o isolamento social, não use máscara corretamente, a gente pode chegar a mais de 30 mortes por dia no estado do Piauí. Bom, o senhor foi enfático em defender os cuidados básicos de higiene e segurança sanitária. Agora, tecnicamente, cientificamente, medidas como o lockdown têm efeito, são necessárias? A gente tem um melhor exemplo do mundo, é o exemplo do Reino Unido. Eles acabaram de publicar um dado, o Reino Unido está em lockdown, durante muito tempo, inclusive, eles acabaram de publicar um dado acompanhando de 5 a 6 semanas de lockdown. Eles tinham uma prevalência de Covid da ordem de 1,5% no início do lockdown e agora, quando o estudo foi publicado, essa prevalência caiu para 0,51%. E em todas as faixas etárias, que a gente pode imaginar que o Reino Unido está vacinando em uma velocidade muito maior do que a gente, que poderia ser já o reflexo da vacinação. Não é ainda, porque aconteceu em todas as faixas etárias. Então, de fato, é o melhor exemplo que a gente tem do mundo, publicado, que lockdown funciona. Agora, ele precisa ser com suporte financeiro para os menos vulneráveis. Ele precisa, no nosso caso, do Piauí, respeitar os territórios de saúde, a gente olhar para os dados, para os indicadores de cada território de saúde e respeitar e olhar para os setores da economia. A gente precisa testar por setor da economia para a gente verificar surtos de novos casos e poder agir pontualmente, agir de maneira inteligente, com base nos dados. Bom, nesse sentido, o estudo, essa pesquisa que fez a projeção de óbitos pela Covid, ela já traz um panorama de que grupos etários, ou por sexo, ou por comorbidade, por situação de saúde, ou que regiões do Piauí são mais vulneráveis no momento? Bom, o que a gente está percebendo, em relação às regiões do Piauí, na verdade, não é pela pandemia, é o nosso velho sistema de saúde, os casos mais graves do interior do estado vêm para a capital e isso sobrecarrega os hospitais na capital. Mas o que a gente está percebendo, esses dados ainda não estão na nota técnica que a gente produziu, mas o que a gente está percebendo, os dados dos hospitais, é que está havendo uma mudança do perfil de internados. Uma população mais jovem está sendo internada e a gente está observando esses dados para ver se o tempo de internação vai modificar ou não, porque a gente não pode esquecer que tem novas variantes circulando no país. A gente precisa avaliar se também temos novas variantes aqui no Piauí, para que a gente possa, efetivamente, identificando, saber agir corretamente e quebrar o ciclo de transmissão do vírus. Nós temos aí algumas vacinas que são aprovadas por agências reguladoras. Essas vacinas, elas já protegem contra essas novas variantes? Bom, a gente não tem estudos conclusivos ainda sobre isso. É possível, é uma possibilidade que alguma dessas mutações possa escapar das vacinas já feitas, mas também a indústria que está produzindo a vacina tem a capacidade de modificar as vacinas e proteger a população. Tem um estudo ainda preliminar do Brasil, do pesquisador da USP, mostrando que a variação da Amazônia, a vacina Coronavac, ela não é totalmente eficiente. Mas, como eu disse, é um número de pessoas pesquisadas ainda muito pequeno. Foram 19 indivíduos pesquisados. A gente precisa ampliar e melhorar as pesquisas para ter certeza disso. Mas o fato, e aí qual é o grande problema se a gente não fizer uma restrição de circulação severa? Quanto mais pessoas se contaminarem, maior é a chance de mutação do vírus. E aí você perde o controle com essas mutações de vírus. Bom, como uma das pessoas responsáveis por embasar decisões do COE, professor, o COE que é esse Comitê de Operações Emergenciais, o seu parecer de que medidas mais restritivas são necessárias, nós estamos na expectativa de um decreto que possa prolongar ou não esses lockdowns aos finais de semana, que possa haver flexibilidade ou não. Enfim, qual o seu parecer técnico sobre o assunto? Bom, a gente colocou algumas recomendações para o COE estadual. Nós estivemos em reunião com eles ontem, estivemos em reunião com eles hoje pela manhã. Ressalte-se que também a equipe de economia do Estado está presente nessas reuniões, porque é sempre necessário considerar a vulnerabilidade social da população. Mas a gente fez uma série de recomendações. Um é esse lockdown com apoio financeiro para a população, respeitando os territórios de saúde e os setores da economia. A gente também está recomendando para o Estado que a gente amplie a capacidade de testagem pelo exame correto, RT-PCR. A gente amplie para o interior do Estado, a gente está testando muito pouco no interior do Estado. Além disso, a gente está sugerindo que a gente aumente a nossa vigilância laboratorial, exatamente para a gente verificar as variações do vírus. A gente tem condições técnicas de fazer isso aqui no Piauí e já estamos avançando em parceria com a Fiocruz, Piauí também, para que a gente faça essa análise aqui. Além disso, a gente precisa ampliar, fortalecer as equipes de estratégia de saúde da família. Olha, o vírus, ele se transmite na comunidade. O que a gente tem de mais rico no nosso SUS? Uma capilaridade da atenção primária, das equipes da estratégia de saúde da família, que essas pessoas sejam fortalecidas e que elas possam fazer rastreio de contato de maneira ágil e orientar para o isolamento correto. Então, é uma série de recomendações que precisam ser feitas em conjunto, mas eu destaco que na situação que está o país, não é mais suficiente fazer apenas no Piauí. Essa precisa ser uma ação coordenada do país inteiro, porque a gente está numa situação de iminência de colapso no país inteiro, não é só no Piauí. Bom, aí entra também uma questão de coordenação política. Não vamos entrar nesse campo, mas aqui a defesa de um profissional técnico da área, pesquisador, munido de dados acerca da situação da pandemia no Brasil. O decreto, existe uma expectativa de ser já publicado hoje ou amanhã? Já existe essa definição, professor? O que nós entendemos hoje na reunião com gestores é que eles estão se apropriando de todos os dados para que possam tomar uma decisão. Então, ficou entendido que essa decisão levará em conta todos os dados para que ela possa ser uma decisão amadurecida, dialogada e, de fato, que a população entenda que são as medidas necessárias para que a gente possa vencer. A gente tem uma perspectiva diferente agora. A gente tem vacina. Então, diferente do ano passado, que a gente ficou de maneira prolongada, agora a gente tem vacina. É possível pensar e planejar um lockdown, com prazo de saída desse lockdown, ampliando a cobertura vacinal. Por regiões, por áreas específicas, não é assim, professor? Por território de saúde, a gente precisa, a gente tem uns indicadores, uma equação que a gente pode olhar para cada território de saúde, para esclarecer para o público. O Piauí se organiza administrativamente, na Secretaria de Estado da Saúde, por territórios de saúde. E a gente consegue olhar para os dados de cada território e ir orientando cada um desses territórios como devem ser as medidas. Aproveitar que o senhor tocou na necessidade da conscientização popular, hoje nós fomos às ruas. Recebemos essa projeção. Isso chamou a nossa atenção, essa projeção de óbito, se nada mudar. Nós fomos às ruas, saber como reagem as pessoas diante dessa possibilidade de números mais agravantes da pandemia. Vamos conferir. Os números do Brasil são alarmantes. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.726 mortes por Covid-19. O maior índice em todo este tempo de pandemia. Aqui no Piauí, esse número foi de 22 óbitos. Mas o que chama mesmo a atenção é o número de casos confirmados, que ultrapassou mil casos. Mas e a população? Como se comporta diante desses números? Uma volta no centro de Teresina e não fosse uso de máscaras, nem parece que estamos vivendo este período crítico da pandemia. Tem as medidas, mas ninguém quer respeitar as coisas aí. Está muito perigoso e as pessoas não estão nem aí, estão fazendo aglomeração em todo lugar, não se previne de ficar dentro de casa, não mantém a máscara quando sai. É muito perigoso esse caso. Eu acho que nós devemos ter os cuidados necessários, como usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento. O senhor está sem máscara. Tem medo da Covid-19, não? Tenho. A máscara está aqui. Só uso ela quando entra no estabelecimento. O número está aumentando cada vez mais, né? E o pessoal também deveria se conscientizar mais, mas como não tem a conscientização das pessoas, está aí o resultado. Só aumenta. Como qualquer tipo de doença, ela pode ser tratada, né? Só que cabem as devidas providências ser tomadas, principalmente pelo Estado. Conversamos também com o infectologista Nário Ferreira para saber a avaliação dele sobre este aumento no número de casos e mortes por conta da Covid-19 no Brasil e no Piauí. Com o aumento do número de casos de Covid-19, com o aumento do número de óbitos no Brasil e no nosso Estado, está diretamente relacionado ao nosso mau comportamento, através do não cumprimento das normas da Anvisa para reduzir a transmissibilidade do vírus, uso obrigatório de máscaras, distanciamento espacial, não formação de aglomerados e higienização das mãos. Isso tudo é associado ao aparecimento de novas variantes, bem mais virulentas e bem mais contagiosas do vírus. O coronavírus está se mutando, o coronavírus está mais potente e nós não podemos negligenciar isso. Então, professor, voltando aqui, após ouvir falas diversas da população, ouvimos também o infectologista, o Estado sozinho, o poder público sozinho, não tem como controlar, garantir 100% de eficácia no combate à pandemia. Cada cidadão precisa colaborar. É o momento que a gente precisa agir coletivamente, um sentimento de coletividade para que a gente possa vencer isso. Nós vimos recentemente o áudio, o vídeo de um secretário de Saúde do Norte do país, dizendo de maneira muito clara, naquele Estado não tinha leito de UTI para o pai, para a mãe, para o namorado, para a namorada. A gente está chegando nessa situação aqui no Piauí. Portanto, é uma questão de salvar vidas. O nosso comportamento, o comportamento de cada um de nós pode salvar vidas. Então, é preciso, é óbvio que o Estado, os Estados têm um papel importante de gestão, mas cada um de nós tem também um papel de enfrentar, de coletivamente enfrentar e vencer essa pandemia. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, professor Emílio, pesquisador da Universidade Federal do Piauí, doutor em Biologia Celular. Sucesso aí e sempre que possível nos traga mais atualizações. Muito obrigado. Nós estamos à disposição à Universidade Federal do Piauí, à Fiocruz Piauí, para prestar esse serviço à comunidade piauiense. Muito obrigado.